Na verdade, estagnado, a própria palavra, ela já traz aí pra gente o sentido, né? Sim. De algo parado, estagnado, ou seja, algo que não conseguiu ter uma evolução. Está ali naquele mesmo estado. Sim. E isso a gente pode aplicar em todos os sentidos da nossa vida. Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus, a nossa vida profissional. Então, todos os sentidos da nossa vida podem passar por esse processo de estagnação. Sim. Inclusive, estamos vivendo aí no nosso país uma estagnação da nossa economia, né? Então, tudo isso, todo esse processo da estagnação, ele implica em várias áreas da nossa vida. E isso é muito sério. Torna-se um veneno se nós não acordarmos a tempo. E aí eu pergunto, com relação à questão espiritual também, Pastor Leozão. Fala um pouquinho, as pessoas também estão estagnadas espiritualmente? Eu penso que algumas pessoas certamente estagnaram no estágio da vida. Em Filipinas 3, 13, fala que prosseguir, né? O apóstolo Paulo fala que eu prossigo para o alvo, né? Ele prossegue para o alvo, que é alcançar esse estágio aí, onde fala em Efésios 4 também, a respeito de ser varão perfeito. Então, o prosseguir para o alvo, a gente tem que pensar no homem integral, né? De corpo e de alma e também de espírito. Sim. Então, existe pessoas certamente estagnaram. Agora, interessante, tem pessoas estagnadas se movimentando. Porque o ritualismo, né? Uma coisa que é um ritual que não gera vida, é uma espécie de estagnação. Verdade. A pessoa, o Sansão, quando estava ali fazendo aquele, trocando aquele pé de moinha, ele estava estagnado na vida dele, apesar de estar em movimento. Então, é certo como a Viviane falou, a estagnação é paralisar, né? Então, você pode estar parado e não estagnado, no sentido de estar movimentando. A mente pode ser trabalhada, né? Então, a gente tem que pensar em estagnação no sentido de parar, no sentido de não desenvolver aquilo que precisa ser... Não progredir. Não progredir. Então, o ritualismo, você pode estar no ritualismo aí, viciante, essa coisa... O ativismo. Também. Então, é um tipo de paralisação, porque você entrou numa rota de ritual. É só ativismo, ativismo, você não para, né? Pra desenvolver outras áreas, pra ouvir. Porque a pessoa que é muito ritualista, ela não para pra ouvir, ela estagnou. Ela se fecha. Ela se fecha e cai no mecanismo. Então, essa estagnação, ela vai... A gente pode pensar que estagnar é só estar parado fisicamente. E ela entra num momento de razão tão grande... Totalmente. Que ela vive a sua vida toda condicionada a isso. Naquilo que ela tem como certo, naquilo que ela tem como objetivo de vida. E, na verdade, um objetivo que não faz com que ela progrida. Muito pelo contrário, que ela regrida. E isso é muito sério. Isso se torna um mal, né? Vira até questões aí patológicas. Sim. O saber fazer e alcançar são essas coisas que têm que estar sempre presentes na nossa vida. O que eu sei... O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Onde eu vou chegar? Isso tem que ser sem prioridade. Tem que estar sempre sendo colocado diante de nós. Porque tem muitas coisas que fazem a pessoa paralisar. A Viviana pode falar melhor. A questão do medo paralisa. O desânimo. Falta de propósito. Isso tudo aí faz a pessoa paralisar. E tem pessoas que acham que já chegou no... Ela determina o ponto que ela tem que chegar no nível. E ela paralisa. Apesar de estar fazendo, mas ela paralisou. De repente, o potencial dela pra andar 80, ela chegou no 60 e disse que está muito bom. Então, o fato... E ela faz disso um amuleto pra sua vida. Justamente. E justifica isso. Ela... Ah, mas eu tenho... Ah, mas eu estou com medo. Ah, mas eu estou com depressão. Ah, eu não consigo. Tudo aquilo que eu começo, eu não consigo terminar. E aquilo ali vai virando mecanismos de defesa internamente pra ela. Inclusive, quando a Fá está dependendo do outro, né? Exatamente. E aí, entra no processo de estagnação seríssimo. Por quê? É o que ele disse. Pode estar parado no corpo, né? A mente está trabalhando. Mas e aí, como que você está fazendo pra que tenha ação? Porque uma mente que trabalha e o corpo que não tem ação é muito sério. Com certeza. E aí, você precisa de alinhar os dois. Os dois precisam de estar em conexão pra que realmente a pessoa tenha uma vida de sucesso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, você precisa de alinhar os dois. E aí, você precisa de alinhar os dois. E aí, você precisa de alinhar os dois.